Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Jean, bem-vindo ao canal 3Games. Bom, tamo de volta, ATS e combo de mapa, a nossa série bem bacana que a gente tá fazendo aí de ETS e ATS no combo de mapa, tá? Por que que eu tô fazendo essa série? Porque já tem uma série no canal, aonde eu conquistei todas as cidades no mapa original do ETS 2. Bora! Ó, marvadão bonito, hein? Cojuntão, ó. Top! Top, hein? Ó. Vambora, vambora que a viagem é longa, hein? 305 km. Cojuntão top, hein? Olha aí, ó. Vamos abrir o vidro. E vamos nessa, né? Bom, antes de começar, já começando, já peço pra vocês deixar o like marotão aí, compartilhar o vídeo pra dar aquela força no canal. Se você estiver chegando agora, não se esqueça de se inscrever, ativa o sininho de notificações e se possível, galera, assiste o vídeo até o final. Isso ajuda muito, tá? E vamos colocar uma ideia bem bacana nos comentários aí, valeu! Quem assistia até o final, já sabe qual é a hashtag que eu vou pedir. Se você não sabe, assiste até o final pra você dar uma força. Vai fechar o semáforo mesmo ou vai abrir? Fechou, rapaz. Pô, tio, aí não, tio. Tchau, tchau, tchau. Pegou o embalo, vai embora. Pegou o embalo, vai embora. Vamos escutar o ronco do marladão, hein? Eita, o carro tá falhando ali. Coloca o gasolina ruim, Andai. A Hoje, o carro tá falhando ali. A CIDADE NO BRASIL E pra você que quer montar o mapa do, o combo de mapa do ATS Tem um tutorialzinho em nosso canal, tá? E o mapa já foi atualizado Ô tio, não vai deixar eu passar, tio? Você tá de brincadeira comigo, né? Eu que perdi o embalo, olha que andante A CIDADE NO BRASIL Olha o carro engasgando aí Essa pista clara Ih, todos os carros estão com gasolina ruim, rapaz Olha que lugar bonito, mano Olha isso aí Bonito Eu sou um cara que gosta de bater foto, mano Depende do lugar que eu passo Ah, eu bato foto mesmo É pra bater foto, não é pra bater no carro, João Eu sou um cara que gosta de bater Não entra não, tio Pelo amor de Deus Ó Cadarzinho Cadarzinho Por favor, parem numa extensão Eita Será que é aqui a extensão? Cadarzinho Baixando o reboque, eita, baixou o reboque sem querer Obrigado Tudo em ordem Obrigado 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 Galera, vocês que vai acompanhar a série do ETS e ATS Se preparem que vocês vão ver cada lugar bonito Porque todo mundo que é acostumado com ATS Pensa que é só campo aberto, mesmo no mapa original Mas no combo de mapa tem cada lugar desafiador e bonito Olha o caminhão Olha Ei tiozão Olha o caminhão Olha o caminhão Olha o caminhão Olha o caminhão Tchau, tchau. Tchau. Tão chegando já. Tchau, tchau. 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 Assegamesats. para quem assistiu até aqui. Assim eu sei que vocês estão curtindo, beleza? Vou ficando por aqui. Um forte abraço, valeu Fui